Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como dimensionar eletroduto de uma forma rápida, de uma forma simples. Para isso, nós vamos estar usando essa tabela, que é uma tabela de condutores por eletroduto. Então, na parte superior dessa mesma tabela, nós temos essa linha com números que vai de 1 a 9, como vocês podem ver aqui. Essa mesma linha, ela representa a quantidade de fios usados dentro do eletroduto. Já essa outra linha, ela representa a bitola, o calibre ou a secção dos fios. E, por último, essa outra linha, ela representa o diâmetro mínimo do eletroduto que a gente vai usar, isso dependendo da bitola e da quantidade dos fios. Vamos agora já dar um exemplo para vocês de como fazer o dimensionamento usando essa mesma tabela. Então, vamos supor que a gente vai usar a bitola aqui do fio de 1,5 milímetros para um circuito de iluminação. Nesse exemplo aqui, nós vamos descer com a fase e alimentar a entrada de quatro interruptores. E da saída desses quatro interruptores, nós vamos sair com quatro retornos dessa mesma fase para ligar quatro lâmpadas individual. Então, nós vamos ter uma fase descendo e quatro retornos de fase subindo, todos com bitolas de 1,5 milímetros, sendo aqui um total de cinco fios. Agora, de acordo com essa mesma tabela, o eletroduto que nós devemos usar para essa ligação, deve ser o eletroduto aqui de 3 quartos de polegada. Percebe que está coincidindo aqui com a mesma linha da bitola ou da secção dos fios, que nesse caso aqui são cinco fios de bitolas de 1,5 milímetros. Vamos supor agora que a gente vai ligar dois circuitos de tomada, sendo um circuito de uso específico e um outro circuito de uso geral, sendo que a bitola dos fios usados para esses dois circuitos são todos de 2,5 milímetros. Então, nesses dois circuitos, nós vamos ter duas fases, dois neutros e dois aterramentos, um total de seis fios. Agora, seguindo essa mesma tabela, como são seis fios que a gente vai usar para passar no eletroduto, nós vamos aqui no número seis da linha que está na parte superior da tabela. Depois, nós descemos até a linha que corresponde à bitola ou secção dos fios, que nesse exemplo é 2,5 milímetros. Com isso, nós já dimensionamos o eletroduto que deve ser usado para essa ligação. Nesse caso aqui, é o eletroduto de 1 polegada. Percebe agora que, se no lugar desses seis fios de bitolas de 2,5 milímetros, a gente fosse usar seis fios de 4 milímetros, seguindo a mesma tabela, ainda assim, nós poderíamos usar aqui o eletroduto de 1 polegada. Percebe que a quantidade de condutores mais o diâmetro do eletroduto coincidem aqui com a linha da secção dos fios, que são de 4 milímetros, usados para essa mesma ligação. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.